Bom, depois que eu passei a aceitar mais o meu corpo, a aceitar a forma como eu olho pra ele com mais cuidado, com mais carinho, sem odiar, eu passei a ser uma pessoa mais leve. E é isso que eu vou abordar hoje no vídeo. E eu espero muito que vocês gostem. Olá, pretas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como é que funciona o movimento Body Positive. Como que ele entrou na minha vida, o que eu fiz, como que a gente vive, onde a gente come, sexta-feira no Globo Repórter. Não, gente, brincadeiras à parte, eu precisava trazer pra vocês a explicação de fato de como que funciona o movimento do Body Positive. Pra você que não conhece esse movimento, ele nasceu com o intuito das mulheres se libertarem dos padrões que a moda impôs, dizendo que uma mulher perfeita é uma mulher que tem cinturinha, que tem bundinha certinho, peitinho certinho e tal. E esse movimento mostra ao contrário, que a beleza é aceitar o corpo que você tem do jeito que ele é. Independente se você é uma mulher gorda, se você é uma mulher muito magra, se você é uma mulher muito alta, se você é uma mulher muito baixinha, você tem que amar o seu corpo acima de tudo e viver bem com ele. Mas é claro que esse movimento, ele é mais expandido, ele é maior por conta das mulheres pulsais, das mulheres gordas, que defendem mais esse movimento. Então se você colocar no Instagram a hashtag Body Positive, você virá muito mais mulheres gordas do que mulheres magras, dizendo que amam ser magra, que amam ter menos peito, ok. Tem sim, claro que tem, mas a maioria do movimento, quem comanda mesmo, são as mulheres gordas. Porque são elas que todos os dias recebem chuva da mídia, falando que o corpo dela não é aceito, de que não tem roupa, a moda não faz roupa com a mulher gorda, ela não merece estar na moda, não merece estar na tendência. Então é claro que esse movimento acendeu mais com nós, nós mesmo, nós mulheres gordas maravilhosas. E em que momento isso entrou na minha vida? Entrou no momento mais, assim, desesperador. Eu tava numa análise das minhas redes sociais, dos meus vídeos aqui no YouTube, e eu tava acreditando que eu precisaria ficar magra pra ter uma ascensão. Por quê? Eu tava vendo várias outras blogueiras magras, né, e a forma como elas tiravam as fotos, e a forma como elas tinham fotos de look, fotos com biquíni, enfim, essas coisas. E eu achava que eu tinha que me enquadrar naquilo. E foi quando eu decidi fazer dieta, decidi me encaixar, tanto que tem até vídeo aqui no canal. Eu não tirei esse vídeo, mas provavelmente, futuramente, ele será eliminado do meu canal. Porque eu acho que eu quero deixar muito mais positividade aqui no meu canal possível. E aquele vídeo, ele não emana nada de positividade. Então, provavelmente, ele será extinto aqui do canal. E eu até dividi isso com vocês, que eu ia fazer dieta, enfim. Mas naquele momento, eu tava muito desesperada em me encaixar no padrão em que a mídia tava me dizendo que era o certo, né? Tanto que a gente fala que é corpinho de blogueira, vidinha de blogueira, essas coisinhas, né? Então, eu passei a fazer dieta, passei a tentar me encaixar. Só que eu não me encaixei. Eu não me encaixei e eu comecei a ficar muito triste. Porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, que eu gosto de beber, que eu gosto de ter as minhas coisinhas e tal. E eu fiquei muito infeliz. Então, eu resolvi parar pra pensar um pouco. Falar, meu, não, não é possível. Eu tenho que achar uma maneira interessante, sabe? De ser feliz, de me encaixar no que eu acredito. Foi quando eu resolvi colocar essa bendita, essa maravilhosa hashtag no Instagram, que é o Body Positive em inglês. E aí, gente, foi assim, amor à primeira vista. Aí, eu vi várias mulheres mostrando seus corpos, várias mulheres mostrando quão bonitas elas são. Até então, eu não tinha muita foto de look no meu Instagram. Eu não tinha, porque eu tinha vergonha, porque eu achava que a foto não tava boa, porque a foto tava marcando minha barriga, porque a foto tava mostrando meu peito caído, porque tava mostrando meu braço gordo e nananã. Então, eu não tinha muita foto no meu Instagram. E a partir daí, eu comecei a ver esse movimento, comecei a ver mulheres maravilhosas emanando positividade mesmo em ter seu corpo gordo, em ter sua barriga, em ter seu peito, em ter estrias, porque nem sempre são mulheres gordas, são mulheres que acabaram de ter filho e ficaram com a barriga com bastante estria, ou estão com o seio com bastante estria, mas estão lá, felizes, mostrando o quanto elas estão se aceitando e uma enxurrada de positividade, assim, emanou dentro de mim. E eu falei, gente, eu acho isso muito interessante. Acho que eu posso ser assim. E eu acho que vai ser mais fácil se eu for assim. E foi quando eu tive a brilhante ideia, sinceramente. Foi uma brilhante ideia de tirar essa primeira foto aqui, que eu coloquei no meu Instagram, que foi um sucesso essa foto, que todo mundo comentou, que todo mundo se identificou. Eu recebi enxurrada de comentários no meu direct, mulheres chorando, falando que estavam felizes por realmente se identificarem comigo num todo. Não só com o cabelo, com o tom da pele, com saber se maquiar, mas também num todo. De ter se libertado dessa angústia que era de ter ficado com um corpo gordo depois da gestação, sabe? De se sentir mal por conta disso. Então, eu comecei a viver isso. Porque o Body Positive não é um movimento único e exclusivamente em relação ao corpo, ao seu próprio corpo. É também um movimento em relação ao corpo de pessoas à sua volta, ao corpo de outras pessoas. É você não ver uma menina na rua e olhar com uma cara assim, nossa, desnecessário essa blusinha. Então, assim, é você olhar e falar assim, nossa, ela deve estar muito feliz com essa blusinha, porque, cara, ela está emanando isso, sabe? E é isso, é isso que eu mostro, assim. Tem que ter um consenso, tem que ter um entendimento que o Body Positive também não é uma exaltação falando que você tem que ser gorda, que você tem que ficar doente mesmo, de repente você foi diagnosticada que por conta da sua gordura você está diabética, você está... Não é isso, o Body Positive é você ser feliz com o corpo que te habita, assim. É isso, é você estar feliz com a sua casa, é você estar feliz de como você está nesse momento. E em busca dessa felicidade, você pode ir expandir, ir atrás da sua saúde, ir atrás de fazer exercício. Tanto que muitas e muitos modelos Body Positive são modelos plus sizes fitness. Muitas fazem caminhada, a Flúvia, ela acerta mesmo, às vezes eu entro no Stories dela, ela está lá na academia fazendo uma caminhada, fazendo exercício, fazendo alguma coisa, tendo uma atividade. Existem as Body Positives também que fazem, praticam yoga. Ou seja, elas estão cuidando da casa delas, elas estão cuidando do corpo delas. Então, elas amam o corpo delas acima de tudo. E mostra que mesmo elas sendo mulheres gordas, mulheres curvilíneas, elas podem fazer o que elas quiserem, o que elas se sentirem à vontade de fazer. Nada te limita, nada pode te parar. Então, a gente não pode disfarçar também essa parte de Body Positive, de que às vezes, de repente, uma pessoa que é Body Positive faz dieta. Ah, mas ela faz dieta, então ela odeia o corpo dela. Não, ela está em busca de uma outra fase. Ela está em busca de saúde, de melhorar a alimentação. Às vezes, ela foi diagnosticada com alguma coisa. A gente não sabe, às vezes, tem gente que não fala tudo pra gente, né? A gente não tem essa noção. E essa é uma dica que eu trago pra você. Se você chegou até esse vídeo, tentando entender o que é esse movimento do Body Positive, e você acha que você vai se identificar com isso, mas você tem essa angústia, você tem essa vontade de virar e falar assim, Não, Patrícia, eu quero, eu só me vejo, assim, eu acho que a minha vida só vai dar certo se eu emagrecer, ou se eu fizer a absurdia do meu peito, ou se eu fizer uma lipospiração. Ok, eu acho que a gente tem que fazer tudo aquilo que faz a gente feliz. Mas eu acho que se você fizer essa caminhada, primeiro, de, primeiro, amar o seu corpo, aceitar a forma como ele tá agora, respeitar as limitações dele, respeitar a forma como ele tá te mostrando, eu acho que a sua caminhada na dieta, no exercício, pra fazer a cirurgia, vai ser um pouco menos dolorosa. É muito difícil você se olhar no espelho, e eu sei disso, e se odiar, de se olhar no espelho e falar, Cara, que nojo, eu tô com nojo de você, assim. Olha como eu deixei o seu corpo. Isso é muito ruim, isso é uma doença. A gente poder olhar no espelho e ficar bem, e ficar feliz, porque tem um sorriso bonito, porque tem uma pele bonita, porque tem um corpo bonito, que ele habita você. Ele habita um ser muito maravilhoso, que é você. São pessoas que te amam também, sabe? Seu marido, provavelmente, te ama, sua família, seus pais. Então, não há motivo pra você se odiar. E eu acho que se você fizer essa conexão positiva com o seu corpo, eu acho que a caminhada pra fazer dieta, pra fazer uma plástica, enfim, eu acho que ela vai ser mais suave, porque o objetivo único não vai ser você sair de um corpo que você odeia. Simplesmente é você evoluir, é você chegar em outro patamar, que é o que você quer, né? Não dá pra condenar, gente. Não pode condenar ninguém que queira mudar mesmo. Você quer mudar? Mas eu acho que antes de você mudar, primeiro se ame, sabe? Mude o seu pensamento, mude o pensamento do seu corpo, tá bom? Bom, eu vou deixar uma dica aqui pra vocês no Instagram, de dois perfis muito bacanas, muito importantes, que me ajudaram muito nessa caminhada. Tem vários, tá, gente? Mas eu quis destacar só alguns aqui, só pra vocês terem uma noção do quanto essas mulheres me ajudaram. O primeiro perfil do Instagram que eu vou destacar é a maravilhosa da Gabi Fresh. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, uma fotinho dela maravilhosa. Ela é uma mulher incrível, ela é uma modelo profissional plus size, e então ela emana essa positividade de uma forma incrível, super sexy, super maravilhosa. Ela sai um pouco do padrão da modelo plus size aqui do Brasil, que é a modelo plus size, na verdade. A modelo plus size, ela vira um pouco o modelo curvy, que a gente chama, que é aquela cintura um pouco mais fina, quadril largo e peitão. Então, assim, a Gabi Fresh, ela também é curvilínea, como vocês podem ver, mas ela é um pouco mais plus size, né? Ela não chega a ser a curvy. E uma que sai totalmente fora da curvy, que eu também indico pra vocês, que ela literalmente é gorda, gorda, maravilhosa, e mostra e emana isso o tempo inteiro, que é a Tess Holiday. Gente, essa mulher é incrível, ela é maravilhosa, não tem uma santa foto dela que eu não curta, assim, todas as fotos dela eu curti, porque ela é incrível, ela é humana sexualidade, sensualidade, ela é uma pin-up gorda, ela é ruiva, toda vintage, ela é incrível. Então, vamos lá, dá uma olhada nesse perfil dela, que é maravilhoso. E uma terceira dica no próprio Instagram, é colocar a hashtag bodypositive, que daí vai aparecer várias fotos de várias mulheres, emanando essa positividade ao corpo, que é muito importante nessa caminhada. Começa a refletir, começa a pensar de uma forma diferente, sobre o seu corpo, que vai ser muito, muito, muito melhor. E é claro, né gente, me siga no Instagram, que lá eu também estou sempre dando dica de corpo positivo, falo alguns exercícios para você praticar durante um tempo, como, por exemplo, passar um creme no corpo, falando o quanto você é linda, de se olhar nua na frente do espelho, com as luzes acesas, e se olhar no espelho, e ver coisas positivas no seu corpo, sabe? Várias coisas. Então, me siga lá também, no meu Instagram, tá querido, ó. E a última dica, não menos importante, que foi, toda mulher tem que assistir esse vídeo, independente se é gorda, se é magra, se é preta, se é branca, independente, toda mulher tem que assistir esse documentário, que é o documentário Embrace, ele está disponível no Netflix, e você pode assistir esse documentário, que é fantástico, recebeu vários prêmios, que ela mostra a busca do corpo perfeito, desse sofrimento de muitas mulheres, por terem tentado o corpo perfeito, de como que elas estão hoje, como ela mesma, que foi uma modelo, e hoje é uma mulher que super aceita seu corpo, seu corpo de uma mulher mais velha, mas vocês vão ver no documentário, já dando um spoilerzinho, assim, bem básico, de que ela corre, ela faz exercício, ela dança, ela é uma mulher super ativa, mas que se desencanou, de que tem que ter gominho, tem que ter o braço todo durinho, para ela ser uma mulher bonita e realizada. Tá bom, gente, é isso, eu queria muito, eu espero muito que esse vídeo, tenha emanado positividade para vocês, do jeito que eu queria, foi muito importante descobrir para mim, esse movimento, é um movimento que eu acho que vai levar para a minha vida inteira, acho não, vou levar para a minha vida inteira, ele me deixou muito bem, eu sou muito feliz, por ter aceito o meu corpo, por ter sido, de estar mais leve, por conta disso, que eu era muito pesada em relação a isso, e eu tenho toda plena certeza, que se eu fizer uma reeducação alimentar, se eu decidi fazer uma plástica, ou qualquer outra coisa, essa caminhada vai ser muito mais fácil, porque eu não estou fazendo por ódio, sabe, eu estou fazendo realmente, para evoluir, para mudar, para me sentir melhor ainda, porque eu acho que é isso que a gente busca na nossa vida, sentir melhor cada dia mais. Tá bom, minhas maravilhosas, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, compartilha com as suas amigas, compartilha com quem você ama, que você sabe que está sentindo, que está sofrendo, por não amar o seu corpo, que eu quero muito, que ela receba essa positividade aí, também, aonde ela estiver, tá? Confira aqui embaixo, se você é inscrita no meu canal, e acione o sininho, para você receber todas as notificações, de quando eu ativar aqui, quando eu mandar vídeo aqui, no meu canal, tá bom? A gente está aqui, firme e forte, no Pátio Avelino, todo dia, agora em novembro, e eu deixo vocês aqui, com um beijo, de pura positividade, de body positive, para você, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!